É pessoal, muito cuidado, novo vírus já vazou a senha de mais de 40 mil brasileiros, você vai saber tudo sobre isso nesse vídeo aqui de hoje. Últimos dias da promoção do curso aqui de formação de técnicos em TI, tá pessoal? Curso muito bacana do nosso professor Robson, tem vários módulos aqui, muita coisa para você aprender, para você se profissionalizar nesse ramo. Muitos módulos aqui que saem, está saindo praticamente gratuito, para você ter uma ideia, o total que você vai economizar é R$826,00 de conteúdo gratuito aí para você. Então essa promoção aí é válida até domingo agora, dia 8 de agosto, então não perca tempo, é só você clicar aqui em compre hoje mesmo e com o super desconto você vai pagar apenas R$247,00. Lembrando que isso não é um gasto, né? Na verdade isso aqui é um investimento que você está fazendo aí na tua vida profissional ou na vida profissional de alguém que você queira presentear. Então não perca tempo. O link para o curso está aí na descrição do vídeo. O novo software malicioso parece estar se disseminando na internet, fazendo vítimas em todo o mundo. O chamado Headline Trojan Stealing se infiltra no sistema operacional do dispositivo e tem acesso ao IP do aparelho, localização do usuário e aos programas instalados. Além disso, roubam informações sigilosas, já que podem ter acesso a logins e senhas logadas no Google Chrome e no Firefox. Segundo o levantamento, dispositivos da Apple não foram infectados. O programa está sendo comercializado em fóruns hackers por US$200,00, cerca de R$1.025,00 na conversão atual. Segundo informações do Mantis, plataforma de DRP, Digital Risk Protection, já foram vazadas senhas de mais de 40 mil brasileiros até o momento. Os dados foram encontrados à venda em um grupo de cybercriminosos no Telegram. Então muito perigoso isso aqui. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você baixa sim na internet. Por quê? Como esse vírus se infiltra no seu computador? Vamos lá. A empresa de segurança afirma que o vírus se infiltra por meio de táticas de phishing, download de software pirateados, olha o perigo aí, e por aplicativos não oficiais. Além de roubar dados, o vírus em questão também consegue acessar detalhes sobre o sistema operacional e computador da vítima. Com isso, os criminosos contam com mais informações para aplicarem novos golpes. Então se atente aqui, ó, phishing, né, que são, geralmente isso é aplicado por e-mail, então muito cuidado com o que você clica aí em e-mails duvidosos, não entra, tá? Não entra de jeito nenhum, principalmente baixar alguma coisa que te manda por e-mail. Não faça isso, a não ser que seja de extrema confiança sua, a pessoa que te mandou, o produto, enfim, tá bom? E antes é bom checar se foi realmente a pessoa que mandou pra você. Downloads de software pirateados, só que muita gente faz isso, né, pessoal? Então é um grande perigo. A pessoa, ela quer encontrar uma facilidade, aí é aquela velha história, né? O barato acaba sendo caro, então muito cuidado aí você que faz uso dessa prática, baixar aí programas pirateados, cracks, ativadores, olha, muito cuidado mesmo. E também aí aplicativos não oficiais, né? Sabemos que tem aplicativos aí que não são oficiais, mas oferecem mais recursos e a pessoa, às vezes, ela, pra ter os mais recursos, ela acaba baixando, né? Então tem que ter muito cuidado. Um exemplo disso, né, só pra gente dar um exemplo aqui, o próprio WhatsApp. O WhatsApp existe em versões dele que não são oficiais e muita gente usa porque oferece mais recursos do que o WhatsApp oficial. É seguro fazer isso? De forma alguma. Aí como ele mostra aqui na imagem abaixo, ó, tá vendo? O vírus, ele consegue acessar todos os programas instalados no computador da vítima. Bom, aí mais abaixo aqui ele dá umas dicas aqui de como se proteger, mas é mais ou menos isso aí que eu já orientei a cada um de vocês. Então eu peço a você que passe esse vídeo aqui pra frente, tá? Pra que essa informação venha a chegar a mais pessoas. Como você viu, mais de 40 mil brasileiros já foram vítimas desse vírus. Então pra que isso não aumente, pessoal, é importante que a gente compartilhe, né, a informação pra que as pessoas venham se autoproteger. E além de tudo, todas essas dicas que eu dei, cuidado com e-mail, software pirata, essas coisas todas, é sempre interessante a pessoa ter um bom antivírus. Mas não adianta você ter um bom antivírus no teu computador, né? Se a pessoa vai baixar lá o programa pirata, o craqueador, e o craque lá pede pra desativar o antivírus. Aí a pessoa vai e desativa. Você tá concordando que aquele vírus ali entre no teu computador. Então não adianta nada disso. Se o antivírus bloqueou, é porque não presta, é porque pode oferecer risco pra vocês, tá bom? Pra não perder mais conteúdos e dicas, notícias sobre tecnologia, se inscreva em nosso canal e ativa o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E nos encontramos aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti